Fala galera, eu vou dar um fuzado aqui, mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, nesse que é o seu vídeo mais canônico da semana. Tudo que você manda aqui se torna canônico, por quê? Pelo toque dele, são canelas, o santo canonizador. Quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo e ser canonizado? O link tá aqui na descrição, entrou, deixou e é isso, vou tirar todas essas dúvidas duvidosas. Olá, João Rosa, em Samar é um anão. Muito se fala do chapéu de palha gigante em relação ao tesouro sagrado de Mary Joys, mas e se o chapéu não for gigante coisa nenhuma? Mais uma ilusão decorrente de um outro objeto e uma outra perspectiva. Em Samar sendo um anão, um pequenino. É legal que você vai olhar pra essa imagem agora, sempre, sempre vai ver um anãozinho, vai parecer que o chapéu é do tamanho normal. Seria em Samar um tontata? Eu acho que não, né galera? Pô, tem que ser o último vilão, tem que ter uma presença. Senão a raça do Léo acaba não passando essa sensação de medo. Pode ser Ismama, pode ser uma mulher, que seria bem legal. O Oda, ele trabalhou bem pouco mulheres vilãs no mundo de One Piece, né? Depois do Time Escape, ele começou a consertar um pouquinho isso. Mas Ismama é real. Lembra, foi canonizado. Tem que ter um personagem realmente de presença, sabe? Um visual insano, irado. E eu acho que um anão... Apesar que eu vou olhar pra essa imagem agora, sempre vou ver um anão. Quem sabe não é um anãozinho e a roupa é gigante. Mas em nome de São Cadelas, por que não? Vamos canonizar então Ismama é uma tontata. Por enquanto isso é real, até que Oda prove ao contrário. Olá, muito bom, faz mais. Perguntou se temos atualizações sobre como vai o andamento do mangá de Hunter x Hunter. As últimas atualizações oficiais foi que alteraram a periodicidade. Não seria mais semanal, como estava saindo naqueles últimos. E mudou, não está saindo mais pela Shonen Jump. Foi para uma outra revista onde a periodicidade não é tão importante assim. Togashi já colocou fotos de alguns manuscritos que ele está trabalhando. Então, uma hora sai. Hunter x Hunter está em ato? Não está em ato. Mas a sua periodicidade está andando, como eu posso falar, igual o Berserk. Um capítulo a cada dois, três meses é o que deve acabar acontecendo. Eu acho que em breve vamos ter uma leva de novos capítulos sendo lançados, tá bom? Marcos Vinícius, e se Ismama estiver com o último road polyglyph? Seria bizarro achar que ele seria esse cara da cicatriz de queimaduras. E que para chegar à última ilha, Luffy teria que vencê-lo para conseguir o último polyglyph. Tendo em vista que ele parece sentar no trono vazio o tempo todo. Bom, Ismama não é o homem com as marcas de queimadura, porque está no navio navegando pelo que parece ser o novo mundo. Não teria sentido, né? O maior governante do governo mundial fica andando no navio com o road polyglyph. O fato de um road estar com o governo mundial para o Luffy conseguir chegar em Alftale, ter que entrar em guerra com eles e pegar essa pedra, faz sentido. Seria bem interessante. Só que ao mesmo tempo, tem uma passagem, quer dizer, tem algumas passagens que eu acho que esse último road polyglyph não vai estar de posse do governo mundial. E o que eu estou querendo dizer? Sobre a fala do Barba Branca, de quando esse tesouro foi encontrado, vai virar o mundo de cabeça para baixo e aí vai trazer a maior guerra que o mundo já viu. O que indica que o Luffy chega na última ilha, acha o tesouro One Piece, descobre a verdade e depois temos a guerra final. Então eu não creio que achar One Piece é o final derradeiro da série. A guerra vem após isso. Vamos lá, o Samuki chegando com os dois pés do peito e perguntando sobre os nove cavaleiros sagrados de Mario Joes e as silhuetas que parecem bem similar a Shanks e os seus piratas do Luffy. Será que temos dois Shanks no mundo de One Piece? Eu trouxe esse vídeo para vocês, essa teoria de existir dois Shanks no mundo de One Piece. É uma teoria que eu já tinha feito um vídeo, acho que em 2019, eu dei uma atualizada agora. Vou deixar o link aqui no card, dá um confere. Ela é interessante, vejo uma grande dificuldade de existir duas personagens de Shanks, algo muito similar ao que vemos ao Barba Negra, mas não vejo nenhuma dificuldade do Shanks ter um irmão. Família Figarland, alguém parecido com ele. Por que não? Não é? O que eu acho que mais se destaca nas passagens do Shanks é o fato dele parando o Kaido e indo para Mario & Ford, porque isso ainda não foi explorado. O Kaido não falou nada sobre isso, não mencionou nada sobre isso, porque o Oda quer guardar esse plot de como o Shanks se moveu tão rapidamente. Quem garante que aquele que parou o Kaido é o que chegou em Mario & Ford? É o mesmo Shanks. Não poderia ser uma outra pessoa e a marinha acabou se confundindo? Então tem essa jogada, tem essas cenas que aparecem com e sem a sua cicatriz. Convenhamos que o Shanks aparece bem pouco para o Oda esquecer de colocar esse detalhe. Então indo para a linha teórica, eu não acho que o Shanks se divide em duas pessoas, ou tem dupla personalidade, é um agente duplo. Eu creio que possa existir alguma ligação com essa família Figarland, e aí o Shanks pode ter algum vínculo sanguíneo com esses nove cavaleiros sagrados. Os cavaleiros divinos poderiam ser a tripulação do Ruivo? O Oda é muito esperto, é porque ele colocou a disposição dessas silhuetas igualzinho os piratas do Ruivo chegando em Mario & Ford, o que acaba confundindo mais e mais. Dá para descartar isso? Não dá, não dá. Mas é difícil, né galera? Já vimos aí o Shanks em ação no Novo Mundo, se tem que mediar alguma coisa dos nobres mundiais, como é que ele vai vir do Novo Mundo tão rapidamente ali para a paz igual a eles? Porque é isso que esses cavaleiros fazem. Eles são mediadores de qualquer conflito que possa acontecer entre os nobres mundiais. É como se fosse uma força tarefa dentre os nobres. Então, né, o Shanks está andando para lá e para cá, ah, vem aqui, vou mediar e voltar para o Novo Mundo. Acaba criando essa dificuldade. Foi um engodo jogado pelo autor para fazer você acreditar que ali naquela silhueta estava Shanks o Ruivo. E lembre, não dá para confiar em silhueta. Kaido Capenga está aí para provar para vocês, tá bom? Lindovar o Serrano da Fonseca. Do Flamengo poderia fazer parte da tripulação do Bug? Eu vejo sérias dificuldades para isso acontecer. Peguem o Crocodile. O Oda, ele fez todo um arco com uma espécie, não vou falar redenção, mas uma transição para ele se tornar um aliado do Luffy, para fugir de Impel Down e teve esse vínculo com o Bug. Então, teve um mini arco ali para o Crocodile, mostrando o que ele queria, onde ele estava indo, ele queria ser rei dos piratas. Teve essa construção. O Doflamingo, ele é um pouco diferente, ele é um cara muito amargurado, ele tem muito ódio. E do nada, ele aderir aos piratas do Bug, à Cross Guild, soa um tanto quanto estranho. Assim, do nada, não é assim que funciona o poder, o maior poder dos mares. Tem que ter uma conexão, tem que ter um vínculo. Então, eu vejo essa grande dificuldade. Primeiro, dele sair de Impel Down, né? E segundo, dele ter qualquer tipo de vínculo que faça ele ficar sob a bandeira do Bug. Até porque já temos dois grandes figurões como líderes. Como é que ficaria? Eles aceitariam mais um terceiro líder ali? Não estou falando do Bug, mas Mihawk e Corcodile aceitariam o Doflamingo entrando junto com eles? Eles já não se bicam muito bem, entendeu? Então, tem essa grande dificuldade. E mais ainda, qual o propósito de Doflamingo voltando para a trama? Qual o propósito dele? Corcodile tem coisas em aberto. Pluton, seu sonho de ser re-pirata, seu embate com Barba Branca no passado. Mihawk tem seu duelo com o Zoro. Mas e o Dof? O Dof já abriu seu papel para a trama, tá bom? Então, eu acho muito difícil ele acabar voltando para a Cross Guild. Eu acho que nem precisa, na verdade. Mas o Enel aí é diferente. O Enel seria interessantíssimo ele voltando e acabando na Cross Guild. Porque o Enel ainda tem algumas pontas em aberto. O Luffy falou para ele sobre o Mar Azul, sobre o Verdeiro Rei dos Mares. E isso acabou deixando ele interessado antes dele partir para a Lua. Também tem todo esse vínculo dele com Birka, com o que ele encontrou lá na Lua, a civilização antiga. É um personagem que, eu sempre disse para vocês, aonde vai enfiar o Enel se ele acabar voltando? A Cross Guild acho que seria um ponto muito curioso e interessante para o outro desenvolver isso. Como ele lidaria com esses grandes cabeças, Crocodile e Mihawk, também tem esse Q de dificuldade. Mas, narrativamente, faz muito mais sentido o Enel voltando e acabando sob o comando de bug do que o Dof. Vamos lá, Vitor FR Vidal. Com a Okiji sendo confirmado o décimo Capitão Titânico, como você acha que o Uroji vai ter seu papel desenvolvido na história? Excelente pergunta. É o último da pior geração dos supernovatos que não teve um desenvolvimento ainda acontecendo. E eu realmente achava que ele era o décimo Capitão Titânico, porque ele teve um flerte ali admirando o Barba Negra em Marineford. Acabou sendo como a Okiji o décimo Capitão Titânico. Não sei onde o Volda vai enfiar agora o Uroji. Mas, ele parece ser, como eu falei aqui do Enel, de Birka. Ele parece ser um remanescente desse lugar e pode acabar nos contando coisas muito interessantes sobre a parte da Ilha do Céu que foi literalmente dizimada pelo Enel. Então, esse personagem pode ter uma parte narrativa muito mais interessante ligada ao quê? Aos Lunarians, a chegada do povo do Céu, da Lua, chegando ali e criando suas raízes, suas bases aqui no planeta Terra. O Uroji pode ser uma parte muito importante para nos contar trechos interessantíssimos da história. Carlotide. Já sabemos que as Akumas não vivem de sonhos e desejos. Mas, seria possível frutas nascerem de pesadelos e medos também? Pergunto isso por conta da fruta do Barba Negra, que parece ter saído diretamente de um pesadelo e não de um sonho. Que excelente questão, uma pergunta muito boa. Porque se você parar para pensar, quem desejou imensamente uma escuridão total? É possível que isso está diretamente ligado a desejo de uma pessoa que era má, que era ruim. Quem desejou se tornar a escuridão total? Como nasceu essa fruta? Ao mesmo ponto que medos e pesadelos, eu creio que aí existiriam outros tipos de fruta mais voltado para esse lado do terror acontecendo. Vai ficar mesmo nos sonhos e desejos, mas nada impede que uma última fruta nasceu realmente de todo esse ódio, desse pesadelo, desse medo. Porque eu sempre trouxe para vocês aqui o seguinte, a fruta de Nika. Por que que Nika, Deus do Sol, tem o corpo de borracha? Pode ser uma raça nova? A raça dos humanos de borracha? Pode ser, pode acontecer. Mas eu gosto de dar aquela romantizada de que talvez a fruta de Nika, ela fosse a última Akuma no Mi que nasceu da árvore das Akumas no Mi. Só que ela não nasceu como as outras, ela não nasceu como as outras frutas. Ela nasceria do sangue, da seiva dessa árvore quando foi cortada. A última fruta nascendo do sangue da árvore. E por conta disso, o sangue da árvore das Akumas no Mi acabou se incorporando em Nika, Deus do Sol, fornecendo aí um corpo de borracha. Então seria legal, uma romantizada interessante, uma fruta que nasceu de uma forma diferente. Por que não a Yami, Yami no Mi também não nascendo de um conceito completamente inverso? Pesadelos e medos sendo a única nesse caminho. Eu ainda acho que deve existir uma entidade Zoan que faria o oposto à Nika. O que eu acho que coloca em xeque um pouco a questão da Yami-Yami ser a fruta que é a contraparte de Nika. Ela parece ser uma loguinha, não sei que mostre realmente alguma coisa oculta, mude de nome, igual aconteceu com a Gomu-Gobu. Beleza? Mas é uma excelente questão pra deixar guardadinha aí. Frutas nascendo dos medos e pesadelos. Vamos lá, Luan Souza. Achei essa teoria num grupo do Facebook e queria compartilhar os nove corsários dos chapéus excêntricos. Adorei o nome. No reino antigo, o dois chapéus de palha se rebelou e por isso Insalá tem medo e raiva do chapéu de palha. Porque um de seus cavaleiros o traiu e ajudou o reino antigo. O dono desse chapéu era o Joy Boy. Eu gostei do nome. Os nove corsários dos chapéus excêntricos. Olha, parece mais uma fanfic do que uma teoria. Deixa eu explicar por quê. Porque quando você faz uma teoria, você tem que ter algo que reforce o que você está colocando. Onde estão os outros oito chapéus excêntricos marcantes na história de One Piece? Não estou dizendo que não pode acontecer. De repente o cara chutou isso aí e acabou acertando. Mas ele precisa de um ponto pra reforçar que existam outros chapéus excêntricos acontecendo. Senão acaba virando realmente uma fanfic. Que é uma linha muito tênue de você criar uma história e tentar jogar ela. E você fazer uma teoria. Você pegar pontos, tentar conectar, colocar ali. Tá bom? Mesmo assim, eu achei muito interessante. A coisa de Joy Boy trair Insalá. Eu gosto de pensar que Joy Boy estava no mesmo nível. Inclusive que Insalá pode ter D no seu nome. Joy Boy também era um dos D. E pode acabar acontecendo esse rompimento. Teve uma teoria que mandaram aqui muito legal baseada em Abel e Caim. Essa eu acho muito interessante. Por que essa teoria acaba sendo legal? Porque você tem a árvore Adão, a árvore Eva. Tem uns pontos que acabam conectando. Você tem a arca de Noé. E aí você fala, pô, você é baseado em Abel e Caim. Dois irmãos que um traiu o outro. Aí você tem um fundo ali pra você conseguir partir, pra conseguir teorizar. Gabrielfer. Os níveis de poder de One Piece não estão crescendo absolutamente rápidos, na minha opinião. Não consigo enxergar como o resto do bando do Luffy pode ser a última batalha final. Ou metade do bando do futuro Rei dos Piratas será nula em confrontos. Pegue o seguinte. Pegue a tripulação do Roger. E me cite seis personagens poderosos que lá estavam. Dificilmente você vai conseguir citar. Você vai falar quem? Rei. Scopergaban. Que nem vimos lutando, na verdade. Oden, o próprio Roger. O Shanks, que era um garotinho. Então, você tem isso acontecendo em outras tripulações. Pegue o Kaido. Fala os personagens mais poderosos. Você tinha a Tobiro, mais ou menos. Mas as Caramidades e o Kaido. Então isso é meio que comum acontecer. Essa divisão da tripulação. Os chapéus de palha não necessariamente precisam todos ser nível Yonkou. Ter esse nível de poder absolutamente enorme e grande. Alguns, eu acho, eu concordo, que precisam de um power-up. A exemplo, o Usopp. O Usopp, ele se tornou um personagem que a piada, piada dele ser medroso, perdeu a graça já. Convenhamos, né, galera? Já perdeu um pouco a graça. Em um ano, agora, até a Nami já disse que, sabe, bradou ali. Não, vou lutar pelo Rei dos Piratas, pelo Luffy. Deu tudo de si. E o Usopp, ele tá precisando desse power-up. O Chopper, eu adoraria ver ele despertando o Haki do Armamento, seria o único animal que já despertou Haki do Armamento no mundo de One Piece. E não confundo com o Kung Fu do Gong. Eu adoro esse boneco engraçado, né? Mas no anime, o Kung Fu do Gong, ele usa Haki do Armamento, mas é só no anime. É um filler, tá bom? No mangá, não tem nenhum animal que despertou Haki do Armamento. Eu concordo com você que os níveis de poder agora estão ficando meio malucos. Mas o Oda, muito inteligente, já fez o quê? Colocou o Jinbe, que é bem forte. O Zoro, o Sanji já estão também em níveis extraordinários. E o Luffy. E aí ele consegue separar as principais lutas pra esses personagens, enquanto os outros, ele acaba evoluindo de uma forma diferente. Com estratégia, com alguma coisa intervindo, acontecendo. Mas no momento certo, o Oda vai saber balancear. Porque no Barba Negra, por exemplo, nem todos os seus piratas são do seu nível. Pega aí a cena dele recrutando o Alkiji. O Alkiji congelou metade da tripulação do Barba Negra. Entendeu? Mostrando que o Doflamingo é mais forte que eles, porque o Doflamingo conseguiu quebrar o gelo. Então tem isso. O Oda trabalha bem esse balanceamento. Matheus Bueno. Shanks estava em Mary Joys durante a reverência e sim poderia ter algum envolvimento na morte do Rei Cobra. Já que o mesmo foi visto a última vez quando foi conversar com o Gorosei. Apareceu uma cena na minha cabeça que agora imagina o Rei Cobra entrando na sala do Gorosei e encontrando o Shanks lá. E o Shanks saca a sua espada e mata o Gorosei. Sinistro isso, né? Eu fiz o review do capítulo e eu coloquei aqui o seguinte. O que o Cobra perguntou pro Gorosei pra chegar ao ponto de matarem ele? Porque o Clover de Ohara, ele ficou falando, falando e o Gorosei, meu, cala a boca, fica quieto, não fala nada. Eles deram vários avisos antes de, por fim, ordenar que atirassem. Mas imaginem o Cobra aparecendo e quem matando ele sendo o Shanks que revira a volta que isso ia dar. Aí a coisa dos dois Shanks existindo ia explodir, assim, ia ser insano. Shanks com dupla personalidade e muita coisa poderia acontecer se isso for confirmado. E querendo ou não, Matheus, isso aqui eu acabo gostando. Porque eu gosto de reviravolta, gosto de plot twist. Se for o Shanks que matou o Rei Cobra, imaginem como isso ia bagunçar a trama. Porque a gente não saberia mais pra onde ir. Shanks é bom Shanks, né? Quem, afinal de contas, é Shanks o Ruivo. Não necessariamente sendo um dos nove cavaleiros sagrados. Mas a figura que matou o Rei Cobra faria você perguntar por que diabos o Shanks fez isso. Legal, hein? É isso, meus amigos. Bastante pergunta canalizada. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, um salve mais que especial. Não esquece de deixar sua perguntinha aí rapidinho. Clica no link e deixa sua pergunta. E segue no Instagram porque lá eu continuo com o SBS também. Tem um extra lá. Lá você pode mandar sua pergunta. E se quiser falar comigo pelo Instagram é o caminho mais fácil. Tá bom? É isso, meus amigos. Se gostou desse vídeo, deixa um likezão. Até a próxima. Pelo pra assistir. Fui.